Levanta a sua velinha e entrega agora a Mãe de Deus Acende uma vela para a Mãe de Deus E conta pra ela o que te aconteceu Dobre os teus joelhos, abre o coração Saiba que você não está só Tem alguém já desatando os nós Um grande milagre vai nascer nessa oração Diga pra sua mãe, amor de mãe Amor de mãe, me ama sim Amor de mãe, eu tô aqui Amor de mãe, me ama sim Fecha os olhos, ergo minhas mãos Eu posso te sentir, amor de mãe Mãe, eu tô sentindo, tu estás aqui Como eu posso sentir a tua presença, mãe? O teu olho amoroso, zeloso, cuidando de mim Acende uma vela para a Mãe de Deus E conta pra ela o que te aconteceu Dobre os teus joelhos, abre o coração Saiba que você não está só Tem alguém já desatando os nós Um grande milagre vai nascer nessa oração Levanta tua velinha pra ela, vai Amor de mãe, me ama sim Amor de mãe, eu tô aqui Amor de mãe, me ama sim Fecha os olhos, ergo minhas mãos Eu posso Posso te ver sorrindo pra mim Mãe, eu tô sentindo Mãe, eu tô sentindo Tu estás aqui Mãe, eu tô sentindo Mãe, eu tô sentindo Tu estás aqui Mãe, eu tô sentindo Mãe, eu tô sentindo Pela fé e confiança No teu amor de mãe Que tu estás aqui Cuidando de mim, mãe Não importa o tempo que passa A luta que seja A vitória é sempre do teu filho Jesus Pela tua poderosa intercessão Eu te entrego, mãe, esse nó Agora com toda a minha fé E eu tomo posse Que tu já estás desatando esse nó, mãe E um grande milagre Vai nascer nessa hora, Senhor Amor de mãe Eu tomo posse, mãe Acende uma vela Para a mãe de Deus Amor de mãe Amor de mãe Amor de mãe Amor de mãe